O que tenho a dizer é que Angola acaba de perder um grande filho, alguém que dedicou toda a sua juventude, toda a sua vida para o bem de Angola e dos angolanos. Portanto, o nosso apelo é que encaremos este momento com a maior serenidade possível e que o povo, portanto, siga pela comunicação social o programa das iséquias e até que consigamos realizar, então, o funeral de Estado a que ele tem direito e que é nossa obrigação enquanto executivo organizar. Qual a mensagem à família do Estado? Bom, a mensagem à família é que nós estamos solidários com a família neste momento bastante difícil e que eles não sofrem sozinhos, portanto, a dor que a família sente, todo o povo angolano sente. As filhas, algumas das filhas do ex-presidente Eduardo dos Santos são muito interventivas nas redes sociais, algumas vezes até com acusações muito fortes contra o Estado angolano e contra os seus dignitários e aventam até a possibilidade de não poderem vir a Angola para as iséquias do pai. Estas alegações colhem, senhor presidente? Bom, o nosso foco neste momento está virado à organização das iséquias e, em princípio, nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias. E se tivermos em conta as atuais circunstâncias, por maioria de razão, não vemos por que razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos, sem exceção de ninguém. Muito bem. Obrigado.